Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Clube Dana Clara Gamer, deixe seu like, compartilhem, se inscreve, ative o sininho. Então, bora pro vídeo. Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Clube Dana Clara Gamer, mais um vídeo pra vocês de Roblox. Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente está aqui pra comemorar os 150 inscritos. Aê galerinha, conseguimos. E hoje a gente está aqui no Parcour 12, Youtubers. Muito obrigada, a gente está passando pra agradecer de coração a cada um que se inscreveu no canal. A gente está comemorando os 150 inscritos hoje, a gente bateu a nossa meta. E a gente quer colocar mais uma meta pro canal. Isso. O próximo número a gente quer comemorar 200 inscritos. É, nos ajuda aí galerinha. Isso, passa pros amiguinhos, compartilha o vídeo, comenta com os amigos, na escola, na família. Fala pra todo mundo se inscrever pra ajudar o canal da Ana Clara. Isso. Galera, primeiro eu vou começar a falar, explicar como é que é esse jogo, tá? Esse é o Parcour? É o Parcour dos Youtubers. Aqui. Ai, Irmãs Gamers. É o nome do canal delas, ó. Irmãs Gamers. Que legal. Entendeu? Ai, a gente... Aqui tem o Parcour, claro, né? Aqui tem algumas coisas... Mostra ela pra cima. Tem algumas coisas pra comprar. Olha. Tem a cor amarela, azul, azul, verde, preto, azul e amarelo. Oh my gosh. Oh my gosh. Eu vou começar começando. Cheguei, 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 chegando bagunça na zona toda. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, pode falar. Você tem que fazer com calma pra você não ir perdendo vida, é isso? Porque tem uma vida ali, né? É, sim, eu já tô perdendo, galera. Toda vez que você encosta no laser, vai diminuindo, é isso? O laser brilha, galera. Então tem como saber o que que é laser. Esse negocinho branco pode ser de qualquer cor, tá, galera? Isso. Ai! Cair, galera. Como vocês podem ver, aqui tem um círculo circulado com o S. Mas por que circulado com a letra S esse círculo? Porque é dinheirinho, galera. E eu tenho zero. A gente tem que chegar no final pra conseguir o dinheirinho, galera. É que é quase igual o Tower of Hell. Ah, entendi. Porque aqui tem como a gente conseguir moedinha, tem como a gente comprar coisas, tem pets. Eu vou clicar em pets pra vocês verem aqui, pets. Só que, só que tá carregando, galera. Tem como vir aqui? Eu tenho zero pets. E passo o máximo que eu conseguir 20. Ah, entendi. Entendeu? Nenhum pet, gente? Tudo bem, vai. Vídeo de comemoração dos 150 inscritos, né? É. Então, quem sabe de 200 inscritos? Sim. Você já tem alguns pets. Sim, está. Eu já tenho quatro mortes aqui no jogo. Zero. Morreu quatro vezes. É. Eu tenho zero de moeda. É. O tempo tá acabando, galera. Eu vou aproveitar. Ah, eu tenho tempo, gente. A gente não percebeu isso. Olha lá em cima. É quanto de tempo? Também não sei. Vamos esperar começar pra gente mostrar pro pessoal. Eu tenho zero vitórias. Meu Deus. Tá muito ruim, gente. Um shopping. Que vídeo de comemoração é esse? Ah, não, gente. Um shopping a gente tem igual o Tower of Hell. Ah, é dez minutos. Ou é cem, sei lá, cem. 50 robux ou dinheirinho do jogo. Então, quando você começou e você entrou, já tava rolando uma partida, é isso? Uhum, sim. Ah, entendi. Muito bem. Então, vamos lá, vai. Se concentra, calma. Eu tô na primeira fase. Pra gente chegar até o final, né, gente? É comemoração. Galera, aparece o nosso roxinho ali pra ver qual faz a gente tá. Tá bom? Então, você tá na segunda cor, é isso? Uhum, tô. Agora tá na terceira? Não, essa é a segunda. Mami tá confundindo tudo. Eita, nós. Ali é... Aí quando ele vier... Você tem que pular, é isso? Calma, porque senão você vai cair. Muito bem, galera. Tá arrasando. Já tô na terceira fase. Tá muito feliz, Ana Cláudia. Ah, essa daqui é uma youtuber que eu gosto. Série, minha Blocks Gamers. Ah, que legal. Nossa, eu gosto muito dessa youtuber. Quem sabe um dia o seu nome não vai tá aí, né? É, quem sabe, galera. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse mapa já foi criado, então não tem como construir nenhuma fase aqui não, tá? Cadê esse daí? Qual que é? É a... Mina Gamer. Mina Gamer. Ah, deve ser americana. É, deve ser. Mas olha a roupinha aqui, fofinha dela. Ah, ela tá bonita. Toda de branquinho. É. Ela tá polindo... Olha, tô doendo o olho. Ah, bichinho. Vamos lá. Eu tô normal, galera. Vamos lá. Você não tá com o olho machucado. Não, mas ela tem o outro pra conseguir enxergar, né? Você tem que ir pro outro lado pra poder subir aí, não? Eu acho que é do outro lado. Você tem que ir pro lado de fora. Ali, ó. Isso. Ai, consegui, galera. Isso. Ai, meu Deus. Gente do céu. É muito, muito... Muito difícil. Muito difícil. Mas a gente consegue. Ai, a gente consegue. Só se concentrar. Gente, a gente tá muito feliz. Muito feliz que vocês se esprenderam. De verdade. É, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens. É. Nossa, de verdade. Muito obrigada pelo carinho. Sempre que vocês deixam uma mensagem pra Ana Clara, deixa o like. Gente, deixa o like nos vídeos. É muito importante. Essa daí não dá nem pra ler o nome, né? Nossa senhora é diferente. Aqui eu acho que é o nome do moço que cria o mapa, olha. Pode ser, né? Porque todas as fases tem esse nome. Hum, entendi. Eu mostrei de pertinho pra vocês, pra vocês verem do que eu tô falando. É, então. Sabe, galera? A gente fica muito feliz toda vez que tem um like. Porque isso ajuda a divulgar o canal, pessoal. Não é só assistir, galerinha. Lembrem-se. Assistam até o final. Sempre. E deixa o like. E deixa comentário. Comentário positivo. Pra Aninha continuar fazendo os vídeos pra vocês. É, compartilhem os vídeos com os seus amigos e se inscrevam aqui no canal, que é muito importante e ajuda muito, galera. E nos ajudem a conseguir 200 inscritos. Aí. Ah! Nossa! Olha o quanto você caiu. Nossa, agora eu tô na terceira fase. Nossa, você caiu muito. É, eu caí muito, galera. Mas vamos se recuperar, né? Sim. Energia nesses pezinhos. Nossa. E nessas mãozinhas também, que tem muitas fases aqui que tem escada, entendeu? É. Tem fases que tem escada e tem que ter força na mão. E tem que ter cuidado com a saúde, né? Eu gerei. E você deu a maior volta. Você deu a maior volta. É isso, gente. Cuidado não cair aí. Ai, Deus. Vamos lá. Próximo. Próximo. Galerinha, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. E vocês respondem aqui embaixo nos comentários. Vocês gostam muito de Roblox. Se você tem, né? Se vocês que tem, né? É. Ai, eu caí. Eu vou. Se vocês gostam, deixa aqui no comentário de parkour. Coisas difíceis, né? Fala. É, porque é difícil. Cair de novo pra terceira fase. Você tava em que cor? Ai! Nossa, caiu tudo. Adeus, Glória. Vou finalizar com os amiguinhos aqui, olha. Ai, que lindo. Gente, esse foi o vídeo pra comemorar os 150 inscritos. A Ana Clara quase chegou no final, porque ela tava na cor preta, né, Ana Clara? É, ela tava na cor preta, galera. É. E tinha mais uma branca. Mas a gente vai continuar jogando aqui, porque a gente gosta de Roblox. E obrigada pelo carinho, mais uma vez. Continuem se inscrevendo, divulgando o canal da Ana Clara, tá bom? Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.